This is where the spring is, right there. Then, aqui é o banheiro, que é da Limpim. Lá pra lá é a saída. E aqui é onde a gente tá acampado, ó. Bem pertinho. Não é tão longe. Certo? Não tem ninguém do nosso lado. Acho que eles gostam de acampar em outros lados. Só o trabalho aqui. E aqui é a nossa barraca. A barraca foi rápida de montar. Mas esse treco aqui demorou uma eternidade. Quase que eu joguei no lixo. E aqui são as nossas coisinhas. O fogo que não deu certo ontem. Hoje a gente vai tentar fazer fogo direito. E aqui são as nossas coisas. Então, até mais. Vou ler um livrinho agora. Bye!